Olá, como você está? Meu nome é Saldo Duarte e essa é uma leitura de inglês. Tudo bem? Qual é a melhor forma definitiva de se aprender a falar inglês? Essa é uma pergunta que muitos me fazem, sejam meus alunos ou sejam pessoas que me acompanham pelo meu canal, é porque todos querem aprender a forma mais eficaz de se aprender inglês. Eu digo, e eu já disse diversas vezes em outros episódios, que uma das melhores formas de nós aprendermos é através da audição. Quanto mais ouvimos, mais aprendemos. E um exemplo muito prático para nós entendermos isso é observarmos os bebês. Eu tenho agora uma filhinha, enquanto eu faço esse vídeo ela tem um ano e três meses. Minha esposa é japonesa e os brasileiros em casa nós falamos em português e japonês. E é muito interessante ver que ela tenta se comunicar com nós dois, falando ambas as palavras em português e japonês. Isso acontece porque o bebê recebe, recebe, recebe informação para depois tentar fazer alguns sons e esses sons depois gradativamente se transformam em palavras, no futuro se transformam em frases. E depois o bebê vai crescendo, a criança vai crescendo e vai desenvolvendo o idioma, vai ganhando mais vocabulário. Com sete anos de idade, essa criança lá é encaminhada para a escola onde ela vai ser alfabetizada, vai aprender a ler e a escrever. Portanto, a ordem que nós aprendemos em idioma é definitivamente ouvindo muito, depois tentando falar e só depois aprendermos ler e escrever. Quando nós já sabemos ler e escrever, fica mais fácil aprendermos isso em inglês. Porém, o maior foco de início deve ser dado para a audição. Quanto mais você ouve, mais você aprende. Nós temos até um ditado que diz, ouvir é ouro, falar é prato. E eu me lembro muito bem quando eu estava dando aula para crianças de dez anos de idade, quando elas não entendiam o que eu estava tentando explicar em inglês. Eu tentava explicar em português e mesmo assim elas não entendiam. E eu fiquei me perguntando o porquê disso, por que elas não entendiam, nem mesmo quando eu explicava em português. E logo eu tive a resposta. É claro que elas não conseguiam entender, por que mesmo o português delas ainda é limitado. Elas têm um vocabulário muito limitado. Elas ainda estão no início da vida escolar. Então, uma forma que eu achava de explicar de uma forma clara para que elas conseguissem entender aquilo que eu estava explicando, era contar para elas uma historinha. Eu comecei contando uma história, colocando o exemplo daquilo que eu queria falar para elas em inglês e elas acabavam aprendendo. E eu achei extremamente interessante e resolvi usar a mesma metodologia com os meus alunos adultos. E, ao aplicar essa metodologia, eu vi que eles tiveram um desempenho bem melhor. Eles começaram a entender bem melhor aquilo que eu queria dizer, aquilo que estava no conteúdo da lição. E, ao estudar isso, por que isso estava dando tanto certo, eu cheguei à conclusão que nós seres humanos adoramos história. Então, a melhor forma de nós aprendermos, independente do que seja, é através de história. Todo mundo gosta de história. Até mesmo quem gosta de fofocar, a fofoca é uma história sobre uma outra pessoa. É uma história. Quando você vai no cinema, você vai para aprender uma história, mesmo que ela seja fictícia. Se você escuta uma música, ela tem uma letra, tem uma história por trás dela. Se você lê um livro, tem também uma história. Se você quer fazer o seu filho dormir, é uma história que você vai contar para ele. Se você estudar a Bíblia, por exemplo, você vai ver que todos os ensinamentos estão através de uma história e também de metáfases. Jesus, ele espalhou a sua palavra através de pessoas, usando histórias. Então, a melhor forma de nós aprendermos inglês é através de história. A partir do momento que você começar a ler histórias em inglês e traduzir aquelas novas palavras que você está aprendendo, você vai melhorar o seu vocabulário. A partir do momento que você ouvir podcast que contém uma história, um conteúdo de história, você também vai assimilar melhor. Então, pessoas, elas podem até gostar de diálogos, mas elas gostam muito mais de história. As histórias são aquelas que ficam realmente encravadas no nosso cérebro. Então, a melhor forma de nós aprendermos é através da história. Então, definitivamente, se você quiser melhorar o seu inglês gradativamente, será através da história. Foque num filme, por exemplo, um filme que você gosta, um filme internacional que você gosta. Assista ele primeiramente em português, depois coloque ele em inglês, com legenda em inglês e tente traduzir as novas palavras que você está aprendendo. Isso vai fazer com que você memorize mais fácil, porque a partir do momento que você lembrar daquela história, aquele novo vocabulário vai vir na sua mente, tá bom? Tenha isso muito claro na sua mente, passe o teste com você, pegue uma história de um filme ou um livro e tente traduzir as novas palavras e veja o quão você vai melhorando. Eu tenho certeza que você vai melhorar bastante o seu inglês e vai se divertir muito, tá bom? Então, essa era a dica desse episódio, ensinaram você a como você pode aprender inglês de forma definitiva através de história, algo que a gente vem aprendendo através dos anos e você vai ter grandes resultados. Thank you very much, and I'll see you in the next episode. Bye bye, see ya!